Negão, eu tive uma ideia. Qual a ideia? O seguidor tava dizendo que você tava me prejudicando muito. Prejudicando por quê? Porque eu sou branquelo. Porque você é branquelo, deve ser prejudicado mesmo. Aí eles me deram uma ideia. Qual a ideia? Eu vou ser negão por 24 horas e você vai ser um branquelo, um brancalíssimo, por 24 horas. 24 horas? Não tô achando uma boa ideia não, branquelo. Vai dar bom. Só por 24 horas, negão, só vai me sentir a sensação do seu... Só quando vier? É, só vai me sentir a sensação do seu negão. Rapaz, vou pensar, acho que não vai dar certo. Vai dar certo! Vai, vai, vamos agora? Vamos, vamos. Então antes se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal de games que tá aí também, deixa o like. Bora, quero ver aí, 200 mil inscritos. Vamos lá, pode ir agora? Pode, pode. E aí, branquelo? Eu sou negão. Mas não se aspoio não, viu, branquelo? Você não se esqueça não, que eu vou ser um branquelo por 24 horas. É mesmo, agora virou branquelo, hein, caramba. Qual foi, negão? Nunca viu eu, chocolate, negãozinho, diamante, branco. Vem no negão não, foi? Não tô baixando isso não, viu, branquelo? Ah, tô embaçando. Oxe, cadê o músculo? Aqui! Eu agora sou o negão. Vem seu branquelozinho x9. Não, vamos acabar o vídeo todo baixando isso. Vamos, negão. É 24 horas. Foi embora, vamos fazer o que agora? Agora a gente tem que passear, né? Vamos dar uma roupinha. É, vamos dar uma roupinha. Nós temos que ir pra academia agora. Não, dá uma roupinha pra academia, negão. É claro, eu não peguei um só tremendo. Vem quatro horas por dia pra ficar musculoso. Aí nós temos que ir pra academia agora, é? Você que sabe. Dá uma roupa pra academia? Agora você que manda em mim, rapaz. Tá esquecido, é? Seu branquelo x9, vamos pra academia agora. Calma, calma. Calma, calma. Tô com medo. Dá isso aqui, vai. Dá isso aqui, bora. Seu branquelo. Assim não, branquelo. Mas é bom. Tô me tremendo todinho. Você tá com medo, é? Tô, tô. Ei, negão, já chegando? Deixa de piega, seu branquelo. Negão, chegando não, hein? Deixa de piega, deixa de piega. Poxa, negão, deixa de ser ignorante como um branquelo. Deixa de piega, que negão não gosta dessas piegação, não. Tá vendo que eu tô indo ali na academia treinando e vou ficar? Negão, marrom bombom, chiclete de chocolate. Olha o meu, olha o meu, negão. Mas é fraco, por isso que é um branquelo, velho. Mel, mel branco. Leite e ninho. Eu quero ficar igual a você, negão. É impossível. Por que é impossível? Eita, motorista burro. Olha pra... Eita, meu Deus do céu. Tá chegando, negão? Deixa de piega, rapaz. Tá perto não? Oxi. Nunca respeito um negão de qualidade, marrom bombom, diamante negro. E esse diamante negro? Eu tô bastando. Esse diamante negro? Eu quero até não ser pra queimar mais. Oxi, oxi. Luz do dia, chegar deu meu olho. Tamo aqui na academia, né, negão? Cala a boca, seu branquelozinho aí. Oxi. Não, me faça sofrer, não, homem. Não vai poder mostrar como é que se faz o negócio? Quero sofrer, né? Se você quer ser um negão igual eu. Quero. Como é? Como é? Tem que fazer a flexão aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, essa aqui que é mais alta. Primeiramente, você tem que ter... Você não se dá para as portas, não é você? Eu? Quando você era negão? Eu não tenho mais poder, não. Tem mais não, porque agora eu que tenho. Você roubou de mim? Mas o meu é muito mais forte. Eu posso pular aberto nas coisas. Olha pra cá, olha pra cá. Ah, negão cavalo. Como é que faz? Ah, negão jumento. Não quero aprender isso. Só duas. Não, não é negão, não. Que duas? Foi dez. Não, mas não quero sofrer assim, né? Mude sua opinião. Foi dez. Diga, foi dez. Foi dez. Foi doze. Foi quinze. Dezessete. Foi vinte. Vinte e nove. Tá aprendendo. Agora eu quero ver você fazendo lá. Faça. Faça seu branca LX9. Eu não sei, não. Faça. Você não quer ser o negão de volta? Como é que vai subir assim? Porque tu pulou? Pra você ser o negão de volta, você tem que fazer oitenta. Oitenta? Oitenta. Mas como é que tu pulou lá em cima? Eu não sei. Poderes. Deixa eu ver. Puxa, eu não consigo não. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda aí, vá. Me ajuda. Me empurra aí. Vá. Um, dois, três e... É o poder do branqueiro, do negão. Agora vai e faz. Gostei, gostei. Tá virando negão. Faz. Faz. Eita que branqueiro. Você nunca mais vai ser um negão rapaz. Ele faz pelo menos duas. O braxê tá doendo. Aí faz o que aí? É flexão? Flexão aqui. Vá, vá, vá. Os punhos tem que estar retos com os abdômes. Aprendi já, vá. Dez. Trinta. Oitenta. Cento e dez. Cento e dez? Cento e dez. Porra, não aguento fazer nem três. Agora faça aí. Agora você vai ter que fazer cento e sessenta. Meu Deus. Tu não quer acabar com a minha vida, é? Vai. Você não quer ser negão de volta? Cento e sessenta. Só uma? Só uma? Só uma? Eu não tenho uma força não pra esse não, negão. Calma. Pelo amor de Deus. Não dá, ele tenta. Ele tenta ser um negão, mas ele não consegue. Sendo bom, viu, véi? Ser negão por vinte e quatro horas. Sabe qual é o próximo passo agora? Qual? Comprar roupas de negões. Roupas de negão? É, vamos lá na loja comprar roupas de negões. Essa daqui? É. De basquete, né? Eu quero, eu quero três. Você vai me dar três? Seis. Tá bom, vamo. Negão, tu vai me dar uma camisa bonita? Qual foi, Brancatinho novo? Não, já não tenho pra cima não. Eu gosto, ó, véi. Esse negócio é muito massa. Que sensação maravilhoso. Por que minha voz tá mais fina? Aí tu que tem que comprar agora ali tua regata, viu? Mas como você agora é nível um, vai começar pela nível um, viu? Nível um? Vai, vai, vai. Passa, massa. Vai, 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 vai. Como é que tá a regata? Ali, ó. Aqui assim? Cabe em mim, será? Massa, tu deixa de ser burro. Calma, negão. Essa daqui, ó. Que ignorância. Tá vendo essa aqui? Sim, pode ser essa. Não é essa não, é essa. Oxa, pior. Rosinha. Mas você tá comendo esse negócio. Não, não passa igual a minha cor. Você quer ser negão que nem eu? Quero. É essa. Não, essa daqui não. É essa. Só uma. Teste. Tira essa aí, bota essa aí. Será que fica boa? Vai ficar bom, rapaz. Deixa eu ver. Posso levar mais uma? Eu quero aquela preta pra ficar igual a minha cor. Pode ser? O quê? Primeiro que você é a luz do dia, branquelo X9 e leite ninho. A luz do dia... Mas bota essa daí, bota essa daí. Tá bom? Aí ficou um aí desse jeito aí mesmo. Ficou um leite ninho bem fofinho. Agora tira que nós vamos levar essa daí. Só essa? Só essa. Não, deixa eu ver se tem outra que quiser pra tu, é? Óbvio. Negão raiz. Oxe, pra mim. Tá duvidando das ideologias do negão, é? Não, negão. Oxe, não pode ser ignorado com branquelo não. Essa aqui que combina comigo, ó. Mas como você ainda não tá no meu nível, tu vai usar essa. A rosa? A rosa. Então vá passar, vá. Viu? Passa lá. Você que vai pagar. Tá bom, pago. Negão em primeiro lugar, como diz, né? Negão, tá me levando pra onde agora? Pare de olhar assim pra mim que eu fico assustado. O que é esse branquete? Tá toda hora com essa câmera na minha cara? Oxe, não pode não. É pra seumar, o dia deus. Você falou que era 24 horas sendo negão. Eu sou negão, eu sou negão. Marrom, bombom, chocolate. E eu não gosto. Toda hora com a câmera na minha cara. Tomando água de coco. Agora, se você quer chegar no meu nível de ser negão, tu vai tomar caldo de cana. Caldo de cana é bom, é? Não é bom, é maravilhoso. E se meu sangue virar açúcar? É um medaço, né? Por isso que tu... É um branquelo ré. Olha lá, caldo de cana você vai tomar agora. Anacana pura ou tomando suquinho? Vai tomar anacana mesmo, no grosso. Depois vamos. Vai chupar a cara. Mas é bom, negão. Toma um pouquinho. Ó. Eu já passei nesse nível aí. Parece um de detox. Acaba fica todo fit nesse... Fir nesse. Não é bom? Dá o brilho, dá o brilho. Negão que vai tomar? É brilho da... Com o pastel. Vai tomar também, negão? Já tô tomando. Já tô no nível 2. É água de coco já. Só pra refrescar. E quando eu vou tomar água de coco? Porque eu tenho ansiedade. Quero tomar logo. Agora eu só consegui passar do nível 2 do negão. Nível 2? É. Agora eu vou tomar tudo aqui, ó. Tô vai ver, ó. Golão, golão. Não aguento não. Arde demais. Quem que tá escutando BTS? Vai aqui lá. Negão? Escutando BTS. Tem que dar de bom? Oxi, 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 oxi. É meu teleporte. E é assim? Óbvio. Como é que na câmera não aparece assim? Não, faz de novo, faz de novo. Vai pra ali. Ó, ó, ó. Tem que pegar tudo no flagra, né? É. Ó. Negão escutando BTS. Oxi, esse? Oxi, de novo. Foi errado. Para, seu branquelo. Pega água pra mim e tô com sede. Água? É. Não, eu sou branquelo. Não sou mordomo não. Mas eu quero água. Eu sou negão. Vem pegar não. Você vai pegar pra mim. Tu quer natural ou gelada? Gelada. Não se acha muito não, negão. Tá se achando demais. Só que você era mais humilde. Que eu sou humilde. Poxa, mas aí vamos sair nem de casa. Casa de pobre. Xixi de cachorra? Casa de pobre, cara. Sabe assim que a gente tá na lava, velho? É muito, é muito bom ser negão. Olha. Ei, eu combinaria com um marrom bombom, um chicletezinho de ser. Nada. Só que nem sou eu, velho. Cê cala a boca. Para, negão. Não pode ser brudar assim não. Cê cala a boca. Tô só negão agora. Pode ser brudar assim não. Toma a sua água. Tá gostosa? Tá boa? Vem cá, branquelo. Vem cá, branquelo. Vem cá. É o que, branquelo? É o que, negão? Massagem nos meus pés. Poxa, massagem. Tá boa, branquelo? Tá, tô gostando. Sim, rapaz. Faz marrom de agora. Agora eu faço a massagem no meu bumbum. Tacando maluco é branquelo, porra. Ah, negão. Ainda não acabou? Não acabou o quê, meu irmão? Tacando maluco é seu caramba. É só 24 horas, negão. Ainda tá em 20 e sim. Mas você não tem postura de negão, não. Que é negão em primeiro lugar que sou eu. Negão cavalo, porra. Nossa porra. Vem só como que demora é, lá. Tacando maluco. Tira o ar, sai, tira o ar. Tu tá achando que vai perder a mora? Tu tá achando que vai ganhar a mora comigo, é? Tu tá achando que vai ganhar a mora comigo, é? Tu tá achando que vai ganhar a mora comigo, meu irmão? Mas ainda era 24 horas. 24 horas o quê, meu patrão? Vai, vai. Me der logo essa porra aqui, vai. Não vai tirar não, negão. Oxi, bora. Brutalidade, parceiro. Tira a camisa logo, ó. Tira a camisa do seu branquelo. Tu acha que vai demorar com quem aqui, velho? Pô, nunca aprende nada, porra. Sabe que ia ser negão raiz? Sabe que o branquelo ia ser negão raiz, mas nunca vira negão raiz, esse senhor. É negão em primeiro lugar. Não tem pra era branquelo. 24 horas não dá. Mas não era 24 horas, negão. Foi a promessa. 24 horas o quê, parceiro? Foi a promessa que ser 24 horas, eu ser meu negão. Fiquei confundindo aqui. Aí, vai acabar sim. Vai. Então manda tudo mesmo aí. Manda galera deixar o like aí no vídeo, vá. Vamos! Deixa o like, se inscreve no canal e no canal de games que nós criamos também, que tá aí na descrição. É, é isso mesmo, gostei. Tá na descrição, né negão? É. Aí... Aí o quê? Aí... Vocês querem ver mais o quê? É isso? É só isso mesmo.